Câmara aprova novas regras eleitorais com regalias a partidos e brecha para fundo eleitoral maior. O texto devolve a autorização para que partidos usem dinheiro público para construir sedes e pagar advogados. Ressuscita a propaganda em rádio e TV e dá anistia a multas eleitorais. Bom dia, Bruno Garchagin. Bom dia, Tiago. Bom dia para você que nos ouve e nos vê. O dia não está tão bom assim, começando já com essa notícia de que os deputados mantiveram algumas das excrescências que foram eliminadas no Senado. Portanto, os deputados que votaram a favor dessa excrescência são responsáveis direto por isso. Até aconselho quem votou para verificar quais partidos e quais políticos se votaram a favor dessa excrescência. De qualquer forma, duas dessas excrescências, anistia a multas aplicadas a contas de campanha que foram reprovadas, permissão para que o valor do pagamento advogados fique de fora do limite de gasto de campanha. Ué, isso não é gasto de campanha? Pelo amor de Deus. Agora caberá mais uma vez ao presidente Bolsonaro, talvez, se entender necessário, eu espero que entenda, vetar parte desse projeto. Vamos ver o que vai acontecer. E hoje, quinta-feira, dia de Josias e Souza, Josias, bom dia, eles sempre dão jeitinho, não é? Sempre dão jeitinho, Tiago. Agora, ao ressuscitar essas regras que o Senado havia derrubado na véspera, entre elas um absurdo, como uma brecha que abre caminho para o Caixa 2, a Câmara ofereceu uma oportunidade para que o Bolsonaro vete. Se quiser, o presidente pode aproveitar a oportunidade. O projeto vai ao Planalto na forma de uma bola levantada pelos deputados para que o presidente vete. Bolsonaro tem a opção de restaurar a decisão do Senado, que manteve em pé apenas o fundo eleitoral, que vai bancar a eleição municipal do ano que vem, em valor a ser definido. A questão agora é saber se o Bolsonaro vai aproveitar a oportunidade ou não. Há dois Bolsonaros na praça. O que se elegeu como um presidenciável antissistema, vetaria. Mas o Bolsonaro, que exerce a presidência aproximando-se do seu passado sistêmico, talvez prefira não comprar briga com o Centrão. Vamos ver o que ocorre.